Claudio Omar Barbosa dos Santos tinha 26 anos. Foi mortar tiros dentro deste campo de futebol na Vila Itatiaia. A polícia ainda não tem informações sobre os suspeitos. Segundo boatos de populares, alguns indivíduos, não se precisaram quantos, teriam chegado, abordado a vítima perguntando se ela teria maconha para vender, e após ela responder negativamente, passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra ela. O jovem tinha passagens pela polícia e, segundo a família, tinha envolvimento com drogas. Preliminarmente já apuramos que a vítima possui uma passagem por receptação quando ficou presa alguns meses na central de triagem do complexo prisional de Aparecida e, atualmente, ela seria desempregada, mas ganharia dinheiro vendendo entorpecentes, segundo informações dos próprios familiares. O crime aconteceu por volta de 8h30 da noite. Aqui ao lado, acontecia uma feira livre, tradicional no bairro. Várias pessoas ouviram os disparos e foram embora com medo. As pessoas, com medo de se envolver, com medo de retaliações por parte dos criminosos, acabam não fornecendo informações que seriam muito úteis para as investigações.